Estou aqui no Retiro de Moema, quero mostrar a grutinha que fica logo na entrada, perto da ponte que dá acesso ao casarão. Então está aqui, muito bonita, resistindo ao tempo. Como eu disse, resistindo ao tempo. Isso aqui era um espaço maravilhoso, que ficávamos aqui, após uma banho na piscina, brincando, correndo por dentro dela. É aqui no Retiro de Moema, essa maravilha. Maravilha esta que fica na memória de Santa Isabel do Pará. Ali ao fundo, a capela, a igrejinha e aqui a ponte, que dá acesso ao casarão, bem ali no fundo.